Filas e movimento atípico para um domingo. Escolas cheias de pessoas aptas a exercer a cidadania e o direito ao voto. Isso porque, neste domingo, dia 1º de outubro, acontecem as eleições para o Conselho Tutelar em todo o Brasil. Em Limeira, 42 candidatos disputam 15 vagas para compor os três conselhos do município. Para a presidente do CMDCA, Solange Moretti, a expectativa é grande. Isso. Na realidade, todas as escolas que nós estamos passando, a gente está vendo um fluxo muito grande de movimentação. Nós fizemos todo um processo de mobilização, de movimentação. Na última eleição, nós tivemos em torno de 5.300 eleitores e a expectativa é que essa quantidade até dobre ou até mais. Ana Matilde, de 77 anos, fez questão de votar e não abre mão do seu direito. É muito importante. Eu acho que o voto é muito valioso para indicar uma pessoa para o Conselho Tutelar. Mas saber quem está votando, gente séria, não votar em picareta, porque tem muito picareta querendo entrar aí no Conselho Tutelar. Principalmente, eu acho, principalmente para ver essas crianças de rua, mães que ficam pedindo esmola com crianças. Isso é um dos problemas. Se eu viver até 100 anos, nem que for de cadeira de rodas, mas eu vou exercer o meu direito. Já Miguel, de 9 anos, que ainda não pode votar, já reconhece a importância das eleições. Muito importante. Os adultos têm que votar muito consciente, porque é muito importante, principalmente para as crianças. A novidade deste ano foi a votação utilizando as urnas eletrônicas, o que deu mais agilidade para o pleito. Durante todo o dia, as eleições transcorreram sem anormalidades. Apenas em uma escola houve falta de energia. Na realidade, nós tivemos uma queda de energia numa escola e automaticamente já abrimos um chamado para que a situação seja solucionada. As eleições deste ano de 2023 para o Conselho Tutelar devem entrar para a história, já que esta foi a eleição mais disputada e com mais eleitores que compareceram às urnas. Segundo o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a expectativa, agora, na hora do almoço, já superou a de eleições anteriores. As apurações acontecem na noite deste domingo, na quadra do Campiele. Às 18 horas, a apuração se dará início lá no Campiele Patrulheiros. A gente acredita que não vai demorar muito, né, pelo fato da experiência de ser por urna eletrônica, né, vamos ter os 15 titulares, né, que vão, que foram selecionados, mas votados aí, e também o nome dos suplentes. De Limeira, Diego Medeiros, para a Educadora.